É bem gostoso quando a gente vai a uma Casa Cor, conhece o profissional, continua em contato com o profissional, seja pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Instagram, e depois reencontra o profissional na Casa Cor do ano seguinte, é o caso da Mayara, que no ano passado fez uma sala que era aquela sala com vários instrumentos musicais, com música, não é? É, exatamente, o ano passado, é o meu quarto ano de participação na Casa Cor, no primeiro ano eu fiz um quarto, que foi bem legal, foi um trabalho muito diferente, que a gente teve uma visibilidade do público, a gente ganhou o prêmio pelo Anual Design de Melhor Ambiente na primeira participação, aí no ano seguinte a gente fez uma garagem, e aí a gente trabalhou um estar de jogos e garagem, que era um espaço amplo, onde tinha um carro no meio, foi bem interessante, e o ano passado a gente fez um lounge para o artista, e esse ano a ideia é assim, eu gosto de receber, eu quero receber, as pessoas fazem isso, e aí a gente explorou eu, no caso tem a mania da gente, porque é sempre uma equipe que trabalha em volta de mim e comigo, e a gente explorou um espaço de convivência, onde as pessoas pudessem receber e permanecer. Então, a gente criou uma sala, uma cozinha, um hall, alguns bistrôs, um cantinho do aconchego, onde eu tenho um balanço, e aí ele me dá aquela multifuncionalidade do ambiente, onde eu possa desenvolver várias atividades e fazer um espaço agradável, que possa, onde a gente explorou os materiais de uma forma bem, assim, criativa, que é muito a linguagem do trabalho que eu desenvolvo. Vamos ver, então, como é que ela explora. Vamos começar pela cozinha, nesse espaço de convivência, que tem quantos metros quadrados? Tem 117 metros e ele tem o formato de um cone, é um C, assim. Então, a gente trabalhou da seguinte maneira, são sete pilares aqui dentro desse espaço, e dentro do set, apenas um não pode ser escondido. E aí ele fez parte integrante de tudo. Um deles, ele estava nesse canto aqui da parede. Então, a gente fechou essa parede que era curva e trabalhou uma cozinha que trouxesse, assim, ao mesmo tempo que ela é simples, ela tem um pouquinho do retrô, e a gente trabalhou alguns materiais, como o acinox, o granito só na ilha. E aí eu fiz uma homenagem nessa parede, nessa parede giz, que eu falo muito assim, que vidas valem mais que coisas. Porque, às vezes, a gente vem para a Casa Cor muito focado nas coisas, e eu acho que as pessoas que estão em volta daquilo são muito mais importantes. E a gente... Aqui são todas as pessoas que trabalharam com ela e que ajudaram na montagem desse espaço. Tem um monte de nomes. Você usou, então, a pintura de lousa, que as pessoas podem colocar, às vezes, uma receita. Exatamente. E aqui tinha duas senhoras olhando a cozinha e falando, essa sua cozinha é maravilhosa. É, eu sempre tenho essa felicidade de, quando eu vou, assim, transmitir o meu trabalho para o espaço, o retorno das pessoas é muito bom. Todo mundo entra e fala, nossa, isso tem essa... Eu lembro que, nos outros anos, sempre tinha algum detalhe que a pessoa olhava e tinha essa sensação. E isso é muito gratificante. Eu acho que isso é que motiva a gente a... Continuar. A continuar, exatamente. É, aqui, nessa cozinha, só tem um defeito grave, que é o fato desses cupcakes serem todos mock-up. Tudo mentira. Então, esse é o defeito da cozinha. Podia ser tudo um cupcake de verdade. Mentira, nem como cupcake. Tem ali um cheesecake maravilhoso também. Tudo mock-up. Que revestimento você usou aqui, ó? É um revestimento da... É de plástico, não. É de plástico. É da Santa Luzia, que chama Eco Brick. E é um material que eu uso muito nos meus trabalhos. Eu já usei em quartos, em cozinha, sala. Eu gosto de explorar de diversas maneiras. Porque é um material fácil de ser aplicado, que aceita, que é uma colagem. Pode ser pintado, inclusive, eu acho. Pode ser pintado, exatamente. Ah, as facas aqui também adoram. É, isso é muito lindo. E aí a gente usou as cores Pantone do ano para poder usar, explorar nos detalhes. E aí a gente tem a ilha aqui, com uma bancadinha de refeição, uma torre com os equipamentos. Tem até uma churrasqueira aqui. É, exatamente. Como é um espaço de receber, não é bem uma cozinha. Então a gente fez essa montagem aqui diferente. Eu posso ter uma churrasqueira, eu tenho uma adega, eu tenho um forno micro-ondas. E aí me dá essa... O chefe não vai ficar limitado. Ele pode estar sempre explorando. Hoje eu quero fazer churrasco, amanhã eu quero fazer um grelhado e no outro dia eu vou usar o fogão mesmo. E por aí vai. E por aí vai. Então a gente mostrou um pouco dessa... Que seria uma mini cozinha, uma cozinha especial para esse chefe. Daí do lado de cá a gente tem um telão. Seria quase uma área de home dessa área de convento. Isso. É um telão que ele pode ser recolhido. E aí quando você estiver recebendo e não quiser a televisão ou a imagem, a gente tem o piano que traz a música. E ficou um ambiente que, por exemplo, se eu tiro o sofá, se eu tiro a mesa, se eu mudo a disposição, ele me dá um outro espaço. Porque é muito comum hoje a gente ter em casa você reforma e muda e faz aquilo que você quer. E em dois anos você cansa. Então eu dou essa possibilidade de você ter possibilidade de estar mudando. Mudando, alterando. A gente fez aqui uma estante, que é uma estante que eu chamei de logomarca. Ela nada mais é do que as marcas da minha logomarca realmente. E eu tenho um pouco isso no meu trabalho de desenvolver móveis que estejam ligados à proposta do que está sendo feito. E nesse caso foi uma homenagem a mim mesma. Uma homenagem a você, a sua quarta participação. Esse sofá aqui é uma delícia para se jogar também para sempre, né? Esse sofá é um sofá na Tuse, todo em couro. E é um sofá que ele é modular. Então ele também me dá a possibilidade de fazer canto. Esse aqui mesmo é um puff de meio. A gente colocou ele tirando esse encosto. E eu também optei por não ter braço para poder ficar mais aconchegante e com menos cara de sala. E aí você serve para os dois lados também. Você está aqui, está conversando com quem está do lado de cá. Porque o lado de cá tem um hall de entrada e tem uma mesa. Essa mesa interessante dela é que ela está apoiada lá em cima. Isso. Um balanço de verdade. Um balanço. Pois aí a gente tem a coluna. Ela está apoiando a coluna também. A proposta dessa mesa, eu queria fazer uma mesa que tivesse também a minha marca. E eu não usei base, não usei nenhum tipo de apoio embaixo, a não ser o pilar. Que era uma estrutura que não tinha como ser movida. E eu queria fazer aqui. A gente montou uma mesa de chá para poder fazer o chá da tarde com as amigas. Então, eu tenho uma mesa montada, onde a gente usou esses tons rosa. E mesmo tendo rosa, a gente não limita a ser um ambiente feminino. Então, tem muitos homens que vêm e se sentem à vontade mesmo tendo rosa. E aí eu refleti essa mesa no teto, com essa estrutura de espelho. Onde o espelho, assim como a mesa, passa pela viga e pelo pilar. E aí você consegue ver aqui esse trabalho dele vindo para o lado de cá. E ficou interessante porque a gente fugiu muito do comum, da proposta. E eu deixei essas pontas de corda soltas para a pessoa poder ver e entender que o que segura realmente é a ponta da corda. Aqui nesse cantinho a gente fez um hall, é uma saída de emergência. Então, a gente fez um painel com um letreiro, que é um letreiro de camarim iluminado. Que é muito aceito em quarto de criança. Sempre a gente tem uma letrinha ali. O M e o K, de Mayara Cassie. Exatamente. E do lado de cá, a gente tem o menu do dia, da semana. O menu da semana. Domingo, pássaro, segunda alegria, terça fé, quarta felicidade. Quinta, manhã de sexta compaixão. Sábado, sexto, todos os dias. Amor. Amor é o seu menu. É assim que você leva a sua semana? É assim, é assim. Eu sempre digo assim, que dentro do meu trabalho, se eu não puder amar, não é o meu lugar. Não vale a pena. Segundo o Denis, o Nossa Semana é segunda trabalho, terça trabalho, quarta trabalho, quinta trabalho, sexta trabalho e sábado tem casamento. Então, tem trabalho, né, Denis? Mas se não se amasse, não trabalharia. Não trabalharia tanto. É verdade. A gente trabalha sempre com muito amor aqui. Bom, continuar mostrando o espaço de convivência da Mayara. Tem essas mesas que seriam mesmo as mesas de bistrô. Quer dizer, se essa família, ou se esse casal que mora nessa casa, tem vontade de fazer uma festa aqui, fica bem com aquela cara de uma festa em um ambiente mais... Como se fosse um salãozinho mesmo. É, exatamente. Na proposta, assim, dos meus clientes, sempre se tem um trabalho, um espaço para receber. E eu coloquei esses bistrôs para conseguir, normalmente, uma vez por semana, eu sempre estou recebendo os amigos aqui. E aí eu quis fazer um ambiente de casa cor que fosse usual. Não só conceitual, ou não só para se admirar, mas que as pessoas pudessem vir e usar. Então, a gente fez o chá das amigas, fez palestra aqui de etiqueta. Tem esse balanço aqui, que é um balanço bem legal também, que foi um trabalho que eu mesma desenvolvi. Desenhe o teu. É, desenhei e executei. Foi uma proposta, assim, que eu queria fazer uma coisa minha. Então, a gente trabalhou esse balanço, aquele puff. E aí você pode ficar aqui assistindo, né? O pianista tocar, ou se você quiser também virar para o outro lado. Tem um... Com quem está do lado de cá, um canto do bate-papo. Exatamente. A gente já fez alguns eventos aqui dentro. Desses eventos, a gente teve com 30 pessoas sentadas e com 120 pessoas em pé. Então, é um ambiente que cabe bastante gente. E como espaço de receber, eu estou bem feliz, assim, com o resultado. Muito gostoso. Essa aqui também tem um banco fixo ali, ou é? Não é um banco... Tem um espelho embaixo. É um banco solto. Tem espelho? É, um banco solto. E como a gente tinha uma quina de parede, um chanfro muito difícil, eu quis quebrar um pouco isso. Então, eu coloquei aquele espelho de canto que ele reflete a luminária e o banco. E aí, quando você olha, parece que o banco está solto. E a proposta foi essa. A gente fez a troca do piso. Na parte da cozinha, a gente usou um piso porcelanato. E na parte do hall, a gente usou esse piso vinílico, né? Colado. E aí, é como se o banco soltasse um pouco do piso. Como se ele viesse do piso, né? Isso, exatamente. Muito legal. Na parede, papel de parede? É, a gente trabalhou papel de parede na parede. E essa ideia dos quadros também foi uma homenagem à arquitetura portuguesa. Na verdade, há uma portuguesa, em específico, que foi uma das pessoas que me trouxe para esse espaço, esse ano. E eu quis fazer assim. Eu coloquei a ideia desses quadros, é que a gente tem várias portas. Então, você pode abrir o caminho que você quiser e seguir. Aí, a gente tem algumas. E essa da ponta é um espelho. Onde você é a sua porta. Qual que você vai seguir? Qual que você vai escolher? E eu sempre estou muito dentro dessa linguagem, dessa filosofia de vida, de paz, amor, tranquilidade. Vamos seguir o caminho do bem. E eu acho que isso está traduzido dentro desse espaço. Muito legal. Então, temos as portas. Que porta você quer abrir? Só quero perguntar, o que é a Só Reparos? Que foi parceira aqui. Isso, a Só Reparos é uma empresa de materiais de construção em Brasília que tem quebrado paradigmas. Porque, pelo fato de ser só reparos, até durante muito tempo, eles têm 26 anos de mercado. Então, durante muito tempo, todas as pessoas procuravam eles para o material grosso. Cimento. Conduíte. E aí, eles estão vindo há três anos, que a gente é parceiro dentro da Casa Cor. E eles estão, a cada dia que passa, evoluindo mais, trazendo mais produtos. Materias de acabamentos também? Hoje, eles têm acabamento, iluminação, pintura, papel de parede. Então, tudo que tem aqui dentro é só reparos. Ah, então foi por isso que está ali. É seu parceiro aqui em Casa Cor. Muito bacana. Muito bem. Vamos ver que portas iremos abrir. Que portas o futuro nos reserva. E a gente vai continuar hoje com o Casa Cor Brasília. Reencontramos a Maiara. Vamos reencontrar outros profissionais daqui. Muito bom te rever. Igualmente. E agora, deixa eu ver, lá está escrito o seu Instagram mesmo, eu vou falar. Maiara, underline, Cassie, com K e dois S, underline, arquitetura. Exatamente. Facebook, Maiara Cassie, arquitetura. E podemos finalizar ouvindo o piano que toca sozinho. Vamos, vamos colocar o piano que toca sozinho. A gente, do ano passado, a gente lembra desse piano. Vamos lá. Deixa eu ver, será que vai tocar? Olha lá, olha. Isso é incrível, não é? Isso é impressionante, não é? É, maravilhoso. Esse piano é um piano que já esteve em Casa Cor, esteve em Casa Cor São Paulo e em outros ambientes também. E aí, esse ano, você trouxe para cá. É uma delícia ter o som de piano, né? É, eu fui à Casa Cor São Paulo e trouxe de lá. Achei lá e falei, esse piano tem que caber no meu ambiente. Muito bacana. Muito legal, então. A gente finaliza com o som de piano. Muito obrigada. Até as próximas Casa Cor aqui e sabe lá, né? Sabe lá onde. Que portas vão ser abertas? E aí, eu vou lá.